ganharam. Quanto mais gente fizer esse tipo de transação, na verdade, você enriquece toda a sociedade. Mas, pra que isso aconteça do jeito que você tá dizendo, seria que o mundo inteiro considerasse assim a fronteira. Porque se um não considerar, o outro considerava vira sacanagem. Isso é um ponto. O anarcocapitalismo é entendido como o mundo todo. Isso é um ponto. O anarcocapitalismo é entendido como o mundo todo. O mundo todo. Não existe isso. Um país anarcocapitalista.